Fala aí pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Edu e eu tô aqui pra dar uma satisfação pra vocês por eu tá meio ausente né, já faz um bom tempo que eu não faço as minhas videoaulas mas o que que acontece, eu tô sem local e sem equipamento pra continuar com as videoaulas porém, a partir da semana que vem, no máximo até a outra, eu já tô com um local bacana o equipamento bom, pra voltar a fazer as videoaulas pra vocês, beleza? beleza? E continua se inscrevendo no meu canal aí e dando essa força aí beleza pessoal? E até a próxima videoaula, um grande abraço!